Pessoal, a minha irmã, ela deu de presente pra minha filha, essa Baby Alive Doces Lágrimas. Ela não é uma gracinha? Pois é, eu pensava que boneca era tudo igual, sabe? Na minha época, elas abriam, fechavam o olho, viravam a cabeça e quando muito falavam, o Gugu Dadá. Agora, olha, a coisa é muito mais complexa. Essa daqui tem vários itens, olha. Ela tem estetoscópio, tem um termômetro, tem a escova de cabelo, tem o suco, tem curativo, tem o lencinho. É uma beleza, olha, dá pra brincar de várias formas. Além dela ser uma fofura, fala a verdade. Ah, olha, e aqui atrás você liga e escolhe se ela vai falar com a mamãe ou com o papai. Afinal de contas, boneca também tem pai, não é? Oi, papai! Cara, ela fala! Não estou muito bem, eu estou com febre? Aí você põe o termômetro aqui, ó, e a carinha tá feliz. Aí quando você tira, coitadinha, tá com febre. Com muita sede! Ah, é? Estou com sede! Toma o seu suco. Ah, obrigada, papai! Tio! Ah, e ela espirra! Eu preciso de um lencinho! Ah, e pede lencinho! Ah, não! Não, não abre o berreiro, não! Não precisa chorar, não! Ah, te amo! Ainda diz que me ama! A Baby Alive Doces Lágrimas é muito mais educada do que aquela garotinha possuída do 114. Não é, bonitinha? Hã? Cute, cute! Dá tchau pro pessoal, dá? Tchau, pessoal! Haha, estou apaixonado por ela. Tchau, tchau! Tchau.